Boa tarde, moço. Que horas são? São duas da tarde. Você também tá indo pro cassino? Então, eu não sou muito jogador, não. Mas se o prêmio for você, eu tô louco pra ir. Que isso? Você também tá indo pro cassino? Eu tô. Você não quer uma carona? Não, muito obrigada. Eu te levo até nas costas, se você quiser. Ah, que cavaleiro. Então me leva. É mesmo? É. Vamos embora, então. Você não disse que ia levar nas costas? Assim eu posso olhar seu rosto. Você é bom de lábia, hein? Ah, você não sabe do que que eu sou melhor ainda. Ah!